Esses têm condições de atender a todos esses indicadores. Queremos um olhar melhor para a diversidade institucional, a diversidade regional e essa correção possível dos rumos dos sinais. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Celso, pela participação do senhor. E passo imediatamente a palavra ao Sr. Marcos Fernando, que é reitor membro do Conselho Fiscal do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Boa tarde a todos. Deputado Glauber Braga, desejar muito obrigado pelo convite de estar aqui neste momento. Eu represento aqui nesse ato o reitor Volmir Amado, que é o atual presidente do clube. E por causa de agenda pessoal não pôde estar presente, mas transmite a todos aqui um forte abraço. Também os meus cumprimentos aos demais integrantes desse painel. Na verdade, o clube aqui nós vamos trazer um aspecto mais prático envolvendo a questão dos sinais. Eu não vou entrar aqui na questão das finalidades, dos conceitos dos sinais, mas eu queria destacar que o clube entende que nesses últimos dez anos desse sistema, eu creio que nós tivemos sim alguns avanços enquanto país no que diz respeito à avaliação da educação superior. Nós percebemos uma conscientização maior em torno da avaliação por toda a comunidade acadêmica, isso é percebido. A proposta de um sistema integrado que nós apoiamos também, embora ele não esteja completo ainda, ele continua inacabado e precisa ser aperfeiçoado. O acolhimento de sugestões por parte do INEP, da CONAS, do MEC, eu acho que nós temos que aprofundar mais ainda esse diálogo. Aquilo que o professor Celso falou da representação do setor privado dentro da educação superior, eu acho que esse diálogo tem que ser mais aprofundado. A proposta de um instrumento único, a proposta do ENEC, enfim, do censo, avaliação dos avaliadores, acho que foram avanços que nós conquistamos nesses últimos dez anos. Mas eu queria, na essência da lei, e depois a minha fala tem a ver com isso, relembrar os três pilares dos sinais, que é fundamental para a aplicação da lei. A avaliação institucional externa, através da avaliação da instituição e de cursos, e aí está a presença das avaliações em loco. A avaliação interna, através da comissão própria de avaliação, que constitui um elemento importante, e o ENAD, que é a prova que já foi muito bem comentada. Eu trago aqui na sequência algumas questões práticas, de questões que as universidades e instituições demandam, questionam o CRUB na questão dos sinais. Algumas delas o professor Celso, inclusive, já abordou aí, eu não vou me aprofundar. A primeira delas é a questão do ENAD. Essa é uma preocupação de uma concentração muito grande das informações, da avaliação, em torno da prova do ENAD. Se concentra num único momento, num único pilar, por isso eu insisto naqueles três pilares, nós concentramos muito num único pilar, a questão da essência da avaliação. E, naturalmente, o conceito de qualidade, ele é atribuído a partir de um peso bastante elevado nos insumos que compõem o CPC, que foi falado aqui pelo professor Celso também. Uma outra questão, e aí vem na sequência, está demonstrado aí esse peso, né, dos 70%, que representa a parte do aluno. E aqui também dizer que nós não somos contra a avaliação do aluno, muito pelo contrário, o aluno tem que participar do processo de avaliação. Ele é parte fundamental do processo. Mas o que nós entendemos é que deve haver um equilíbrio disso. Nós não podemos concentrar todo o peso unicamente numa vertente e esquecer do restante. Então, entendemos que isso nós tínhamos que repensar, essa questão do questionário que o aluno responde. Uma outra preocupação, que também foi colocada já, é a questão de portarias e notas técnicas que acabam substituindo elementos da lei. Eu trago aqui um exemplo simples, né. A lei dos sinais, ela diz que, obrigatoriamente, a avaliação dos cursos se dará por visita de comissões. Na portaria normativa 40, se abre a flexibilização dispensando com base no CPC a visita das comissões. Então, muitas vezes, nós, instituições de ensino, ficamos num limbo, muitas vezes, em como proceder em função dessas questões da legislação. A lei, muitas vezes, diz uma coisa, as portarias normativas e notas técnicas acabam dizendo outras. O CPC, e aqui a palavra do Sérgio Franco, presente a Conais, até 2012, ele diz que confere mais agilidade ao processo. que o CPC pode diminuir em até 70% a avaliação in loco dos cursos. Ok, eu acho que a agilidade é algo que todos nós pleiteamos e pedimos como instituição. Mas, aqui de novo, nós pegamos o CPC, que não está previsto na lei dos sinais, e transformamos esse conceito num elemento fundamental dentro do processo da avaliação. Então, novamente, voltamos aqui a insistir de que o CC e o CI deveriam ser mais considerados dentro do processo de avaliação. Uma outra questão, também, falando das portarias e notas técnicas, eu trago uma citação aqui da Polidora, em 2009. Ela diz que existe uma espécie de atropelo das ações ministeriais à impressão de que, após a divulgação de orientações e determinações, algo foi esquecido. Isso ela disse há cinco anos atrás. E isso nos traz insegurança. Eu trago um exemplo bem simples aqui da portaria número 1, de janeiro desse ano, que, logo depois de dois meses, teve que ser reformulada a partir da portaria número 7, porque, talvez, se esqueceram elementos ou porque não foi completa. E isso acaba gerando uma insegurança, inclusive, no âmbito jurídico, para as instituições de ensino. Então, esse cuidado entre os atos normativos e o que a lei prevê, o CRUBE tem essa preocupação e discute muito isso internamente nas suas reuniões. Um outro exemplo prático que eu trago aqui, também, é o evento dos cursos de direito, agora muito recente, em que, através, novamente, de uma nota técnica, as instituições vão ser obrigadas a fazer a avaliação de todos os seus cursos, independentemente do resultado que esses cursos tiveram no último ENAT. A minha universidade tem 16 campos pelo Brasil, eu tenho 15 cursos de direito. Então, vamos ter que passar por esse processo. Não questionamos aqui a nota técnica em si, porque ela atende à lei, mas nós questionamos, sim, o motivo dessa decisão em torno do direito. E aí vem a questão também da isonomia processual em relação aos outros cursos. Nós tratamos alguns cursos de forma diferenciada hoje no país, por razões, não sei se políticas, por razões de pressão por parte de conselhos mais organizados, mas eu creio que deveria se dar o mesmo tratamento a todos os cursos. E uma última preocupação, também, que nós trazemos aqui, um exemplo prático, também, é a questão da instabilidade de conceitos e critérios. Aqueles cursos que são punidos a infinitum, em razão de portarias normativas. Eu pego como exemplo aqui, e tenho esse exemplo na minha universidade, que são os cursos de medicina, que tiveram problema lá em 2007, na avaliação, e a lei dos sinais estabelece a elaboração de um termo de compromisso por parte da universidade. Vem a portaria normativa e diz que ela tem que ser reavaliada e, atendendo positivamente a avaliação, se volta ao estado anterior. E nós temos ainda, perdurando aí as medidas cautelares, que reduziram as vagas dos cursos de medicina, eu falo do meu, que eu estou com esse problema desde 2007, sem solução. sendo que atendemos todos os requisitos, reformulamos o projeto pedagógico do curso, fomos bem no ENAD de 2012, enfim, então, é uma questão que nós temos que rever urgentemente, porque ficar cinco anos com as mãos atadas é complicado, principalmente por uma instituição privada que depende especificamente das receitas para sobreviver. E um elemento que eu gostaria de comentar, e aqui, professora Cláudia, especialmente, eu acho que é a questão da CPA. Quando foi constituída a ideia da CPA, eu me lembro que, numa conversa com integrantes do Ministério, foi me dito que uma das ideias da CPA seria que, no futuro, as instituições se autorregulassem a partir da avaliação interna. Talvez isso seja ainda um sonho distante para a nossa realidade, que nós não precisássemos ter comissões de avaliações e todo esse processo. E ela sendo um dos pilares dos sinais, ela acaba ficando de fora na questão da avaliação. Pelo menos, nós não conseguimos enxergar dentro do resultado da avaliação aonde está os elementos, os relatórios da CPA que são enviados ao INEP, e isso fica de fora, sendo que a lei prevê. Então, considerar a CPA no processo da avaliação de sinais, na verdade, nós estamos somente fazendo cumprir a própria lei. Então, acho que teria que ter um olhar específico para isso. Porque senão, a CPA acaba virando meramente um trabalho burocrático de emitir um relatório e entregar no INEP e ponto final. E eu creio que a CPA tem um papel muito relevante, mas nós temos que trabalhar melhor isso. E talvez uma forma de valorizar esse trabalho é trazer para dentro do processo de avaliação, como é previsto em lei, uma maior importância a questão do trabalho da CPA. Porque ali sim, nós temos inclusive a participação efetiva dos alunos nesse processo. Além da prova do Enad, ali sim o aluno fala, o aluno manifesta o que ele pensa a respeito da universidade. Então, acho que a CPA é um elemento que deveria ser revisto. E a questão, também, para ir para o final, a questão do questionário do coordenador de curso, que se dá um peso muito grande para o questionário que os alunos respondem no Enad, e o questionário que o coordenador responde não é considerado. Eu entendo e o CRUB entende que o coordenador de curso, para ser coordenador, ele tem que atender determinados requisitos da lei. E ele sim, se ele está nessa função, nessa função de gestor, ele é a pessoa qualificada para avaliar o seu curso e emitir retórios do seu curso. Há o risco de puxar a brasa para o seu assado? Há. Mas eu creio que as pessoas que estão ali à frente da gestão deveriam ser consideradas nas suas manifestações com relação à avaliação do curso. E finalizando, então, para ficar dentro do meu tempo, o CRUB sempre se posicionou favoravelmente em toda a sua história com relação à avaliação de um sistema nacional de educação superior, colaborou com a construção dos sinais, também antes mesmo do PAIUB. nós entendemos que muitos avanços ocorreram desde a sua instituição enquanto lei. O Brasil hoje é reconhecido, inclusive no cenário internacional, pelo seu modelo de avaliação. Nós vemos isso. Agora, é preciso ressaltar que nós precisamos aperfeiçoar alguns métodos, corrigir eventuais distorções detectadas. E nós entendemos que é no aprimoramento da aplicação dos sinais que nós devemos focar os nossos esforços, já que, como foi dito aqui pelo próprio representante da CONAS, presidente da CONAS, e também pelo CNE, é uma lei que está sendo muito festejada. Então, ela tem a sua importância, entendemos que temos que focar aqui. A avaliação tem que ser isenta, impulsionadora da qualidade e, sobretudo, emancipatória. Quando a avaliação assume um papel restritivo, ela impede a evolução e acaba ferindo a autonomia universitária. E como recado final, a transparência, a lisura e a estabilidade na condução do processo avaliativo dos sinais certamente trarão excelentes resultados para todos. Para o aluno, porque o aperfeiçoa, o qualifica como egresso, como profissional. Para o curso, porque permite que o curso rediscuta constantemente a sua proposta, o seu projeto pedagógico. Para o Estado, que terá mais segurança também para o desenvolvimento constante de políticas da educação e, principalmente, para a sociedade. E aí, eu acho que nós temos que avançar também no sentido de que a sociedade compreenda os sinais na sua totalidade. Para que, realmente, nós possamos ter, no futuro, uma política, de fato, de Estado de educação e não uma política de governo. Para que nós possamos, realmente, através da educação, fazer com que esse país, realmente, dê um passo importante para o seu crescimento e desenvolvimento. Eu deixo aqui, então, as contribuições do Conselho de Reitores, das universitárias brasileiras, e fica aqui os meus contatos, caso alguém tiver necessidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sr. Marcos Fernando. Registrar também as presenças do deputado Valdemar Pereira, da deputada professora Dorinha, e passo imediatamente a palavra à Sra. Cláudia Gribosch, diretora de avaliação de Educação Superior INEP. Bom, quero de novo renovar a questão da importância desse seminário. Nós estamos aqui com dois ex-presidentes da Conais, mas o presidente atual da Conais. E se somarmos em termos de gestão, eu e o professor Dilvo, oito anos à frente da...